Fiz um brownie branco com amêndoas, delicioso e muito fácil. Vamos fazer? Primeiro vou colocar para derreter 450 gramas de cobertura premium sabor chocolate branco Mavalério. Coloquei no micro-ondas de 30 em 30 segundos, potência média baixa. Pare a cada 30 segundos e mexa até que derreta completamente. Desse jeitinho aí, olha. E é lógico que eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Coloque agora 5 gemas, misture muito bem, enquanto isso vá batendo as claras em neve, 5 claras. Gotas de aroma de amêndoas Mavalério, misture bem e junte todos os ingredientes. Misture novamente. Coloque amêndoas em lâminas a gosto e prepare uma assadeira baixa. Forrei com tapete de silicone, mas pode usar papel manteiga. Coloque mais amêndoas e cobertura premium branca. Leve ao forno, 20 minutos a 180 graus. Corte depois de muito frio. Agora, finalize com açúcar gelado Mavalério e uma bola de sorvete. Essa sobremesa fica deliciosa.